Fala aí pessoal, aqui é o Venom Xtreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal, galera Desculpem pelo áudio que deve estar... não deve estar muito bom, por quê? Porque eu tô gravando diretamente do celular, galera E eu tô sem... deixa eu até abaixar aqui o volume um bocadinho Eu tô sem o... o meu fone, meu headset, o Astra A40 que eu costumo usar em casa Bom, mas hoje saiu o gole de gelo, pra mim hoje, galera, pra vocês já deve ter saído algum dia atrás Mas eu queria mostrar aqui a minha loja, como tá recheada Nós temos ali 100 cartas raras do golem de gelo por 150 gemas, galera Nós vamos comprar ele, que eu quero ver o que ele faz Eu nem vi como ele é, nunca joguei com bicho Vamos comprar aqui, ó Comprar pilha, 100 cartas Vamos conseguir colocar ele level 6? Será? Vamos ver agora, vamos fazer evolução do nosso golem de gelo Épicamente épico Ele deve estar aqui embaixo, velho Aqui, ó Olha, galera, a lápide Caraca, caraca, caraca Lápide não, cemitério, velho Cemitério, né? Cemitério nível 1 Beleza Vamos aqui melhorar nosso bichinho Ah, ele vai ficando fortinho Ele aumenta 62 pontos de vida por vez 4 de dano 1 de dano por segundo E 2 de dano de morte Ou seja, quando ele morre Ele explode e deve Dar um impactozinho nos inimigos, galera Eu acho que ele vai ficar level Cara, level 6, eu acho Vamos melhorar Se não for level 6, é level 5, cara Mas vai ser uma carta rara bem potente pra gente, galera Boa Olha lá, ó Ih, vai passar É level 6 mesmo Level 6 ou level 7, velho Melhora, maldito Nós começamos com 632 de vida, galera Já estamos com 800 e pouco Nós vamos chegar a mil de vida Ai, caraca, agora eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro Caraca, galera Deixa eu ver se eu tenho dinheiro pra comprar aqui alguma coisa na lojita Uma moledita Eu consigo comprar 500 moedas Porém, só vou continuar a evolução dele, galera Enquanto chegar em casa Eu vou abrir até um baú aqui Gigante, vai que vem mais Mega servo Beleza, Bárbara, eu uso bastante Bom, galera Eu não consigo evoluir mais ele Nós temos bastante cartas pra evoluí-lo Porque essa próxima evolução agora Ele gasta 50, exatamente Nós vamos conseguir colocar o nosso golem de gelo em nível 6, galera Bom Quando eu chegar em casa, eu vou terminar de gravar esse vídeo E evoluo ele pra gente Beleza, galera Já estou em casa Já acabou minhas férias no Chile e Argentina Ah, que pena Devem ter notado a diferença no áudio aí Alguma coisinha Notaram Bom, galera Já estou em casa aqui Já tenho minhas tecnologias aqui Todas elas aprimoradas E vamos evoluir Então, aqui o nosso querido golem de gelo Bom, precisamos de Opa, vamos melhorar ele aqui Beleza Beleza Colocamos o nosso golem de gelo nível 6, galera Não conseguimos evoluir mais Compramos 100 cartas Epicamente épicas Do golem de gelo Ele custa apenas 2 De elixir, galera Vamos fazer uma batalha com ele Vai ser uma batalha Cara, eu estou 11 dias Sem jogar Clash Royale, galera Eu juro Eu estou 11 dias Sem jogar Clash Royale Que eu estava de férias E eu só peguei Só abri o Clash Royale Naquele dia Nesse dia aqui Que apareceu o golem de gelo na loja Eu queria agradecer A todo mundo aqui do clã, galera Que tomaram conta do clã Enquanto eu estive fora Muito obrigado a todos os participantes mesmo Ali o nosso querido co-líder Lucas do Xirra E a galera que acreditou no clã E continuou aqui Sem meter o pé Valeu mesmo Obrigado a todos vocês Que tomaram conta Do nosso clã Xtreme bolado Aqui enquanto eu estive de férias Obrigado a todos vocês do clã, galera Valeu Mesmo Bom, galerinha Aqui está pedindo um Um Mega Ser Vou dar uma doadazinha Vamos doar também um gigante Tem alguém me pedindo alguma coisa? Tem ninguém me pedindo nada? Beleza Se tivesse eu doaria também Porque nós somos doador Vamos abrigar aqui o nosso Ipa Veio mais um, hein Veio mais um ali Que eu vi Opa, veio outro Veio outro Deixa eu ver como é Como é que ele está Cara Eu não sei em quem eu posso colocar o Não, esse aqui não é o deck que eu vou jogar O deck que eu vou jogar Cadê meu deck principal, velho? É esse aqui que é meu deck principal Mas eu posso tirar o veneno Exatamente Eu posso tirar o veneno E colocar o golem Mas eu não vou ter muitas defesas aéreas Galera Bom, vou ter as três mosqueteiras ali Beleza Vamos colocar aqui o nosso golem de gelo No lugar do veneno E vamos ver se a gente consegue fazer Alguma coisa interessante Por aqui Galera, me perdoem Estou 11 dias sem abrir o Clash Royale Ai meu Deus Vamos fazer uma batalha Vai ser tudo perdido Mas o que vale O que conta aqui É o entretenimento de vocês E a qualidade Que nem Vocês veem aqui meus vídeos Todos eles com som E eu coloco vocês dentro da batalha Porque vocês não escutam só a minha voz Escutam também O som da batalha, galera Poucas pessoas fazem isso Poucas, poucas, poucas Beleza Eu vou começar com meus bárbaros Eu vou dividi-los aqui Cara, já colocou uma mosqueteirazinha por ali Beleza Vamos deixar nosso elixir reunir Que eu vou colocar um gigante E um bombardeiro Aqui, ó Caraca Caraca Vamos tentar pegar aqueles Servos ali Que estão complicados Ok, ok Não cumpriamos pânico Nossa A impressão minha Ou o mineiro cresceu Parece que o mineiro ficou grandão, mano Mas não parece? Eu vou colocar o golem Só pra ver de qual é Aqui na frente do bombardeiro Beleza E os gigantes também Eu sabia que ele ia jogar os servos, mano Sabia que ele ia jogar os servos Beleza Vamos colocar a princesa aqui Ele vai lançar o mineiro na minha princesa Porque ele é do mal Que eu já vi isso Bom Eu vou focar agora no elixir, galera Vou colocar meu coletorzinho de elixir Tranquilo Deixa eu reunir mais elixir ali Porque se ele mandar alguma coisa Eu não vou ter como segurar nada dele Ih, caraca Gigante real Gigante real, galera Beleza Não faz mal Gigante real dele tá vindo dali, né Eu não sei se ele tem bola de fogo Sou eu o bola de fogo E o calor tá de matar Ih, caraca Agora ferrou Agora ferrou Vai Vai Vai, mano Bola de fogo Sabia que ele tinha bola de fogo Ferrou Ferrou Wood Ferrou 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 Bruto Pronto, agora nós temos o As mosqueteiras pra segurar A horda de servos dele Beleza Vamos colocar o nosso Golem de gelo por aqui Beleza Vai Nossa É muito ruim o golem de gelo Sinceramente Vamos pegar aqui a mosqueteira primeiro Galera Vamos pegar a mosqueteira primeiro Aqui você Princesa aqui Vamos atacar pelos dois lados Pra ele ficar bolado Dá um soco Dá um soco Derruba Leva 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 isso dele Leva isso dele Não conseguimos levar Não faz mal Temos 13 segundos Galera Temos 13 segundos Pra chegar ali Caraca Ficou com um A vida dele Ficou com um A torre dele Não acredito Olha a torre dele Com um Mano Ah não Essa batalha Tem que ir pra TV Royal Ai caraca A torre do cara Ficou com um De vida Bom Eu vou treinar aqui Vamos ver como que Se usa esse Golem de gelo Foi uma batalha interessante Nunca aconteceu isso Da torre do cara Ficar com um De vida Galera Um de vida Beleza galera Esse nosso vídeo Vai ficar por aqui Vamos voltar a nossa rotina De Clash Royale Tentar fazer umas jogadas Batalhas épicas E trazer todos os dias Aqui no canal E lembrando que todos os dias Galera Tem 4 vídeos Aqui no canal Muito obrigado Todos que assistiram Um grande abraço Fiquem bem Todo mundo Tenta E aí Legenda por Sônia Ruberti